Boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 a Zilu passou por uma cirurgia de emergência, foi para tirar uns excessos que ela tinha no rosto, de algumas, que ela andou fazendo, tipo filtro, para tirar foto, então ela passou por uma cirurgia do rosto e ao mesmo tempo ela teve que fazer outra cirurgia para retirada das próteses, que já estava prejudicando ela, já estava assim, já não estava sendo bom para ela, aí foi feita a cirurgia de emergência da prótese, das próteses que ela tinha no seio, mas do rosto também ela mexeu agora, deu uma mexidinha também, mas foi para tirar também, né? Porque estava tendo muito filtro, então o que acontece? Nossa diva sempre foi, né? Bem vaidosa e vai ser, né gente? Ela gosta muito de ser vaidosa, tem que ser mesmo, porque mulher, todas têm a sua beleza, seja nova, velha, todas elas têm a sua beleza, né? O que não tem beleza é aquelas pessoas que fazem maldade para os outros, tipo, destruir o lar dos outros, né? Roubar o nome dos outros, falar mal da vida dos outros, né? Falar mal de quem não merece, porque tem gente que é merecido falar mal, né? Igual essa tia zona aí, essa destruidora de lar, já tem que meter a lenha nela, né? Porque ela errou e continua errando feio, né? Aí o que que acontece? Então, cada uma tem a sua beleza, né? E a Zilu também, gente, ela tá, entrou agora esse ano, agora nova, agora, né? Ela entrou bem assim disposta, né? A fazer novas coisas, né? Tem muita coisa que ela planejou, né? Para esse ano, é... de trabalho também, da linha dos produtos dela, né? E também, ela tá fazendo planos aí que a gente vai confirmar, me parece que ela tá vindo ao Brasil, viu? É... mas vocês sabem, né? É tudo escondido, então a gente tem que confirmar, tem que ver com a fonte, tem que fazer tudo igual aquelas coberturas que a gente fez, né? Com os filhos dela para Orlando, né? E tudo isso aí, né? Então, gente, a Zilu fez uma cirurgia de emergência, viu? Retirando as próteses que já tava fazendo mal pra ela, né? Mas deu tudo certo, viu, gente? Tá tudo bem, não precisam se preocupar, tá tudo bem com a nossa diva, tá? E vai ficar melhor ainda. Beijo!